E aí 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 Já tá, vamos? Gente, boa noite, já tem bastante gente aí, se vocês puderem ir compartilhando, nós agradecemos, tá? Nós já vamos só dar um tempinho pra tentar compartilhar E já vamos começar E aí 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 Amém. 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 Gente, só dá uma falada pra gente se está em ordem, som, imagem, se está chegando direitinho pra vocês aí, pra gente já vai iniciar, tá? A Caixa, Lô, Nilda, bem-vindos, Betis e o Mar, já estou vendo um monte de gente por aí, ó, puderem ir falando pra gente se está tudo em ordem. Amém. 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 Não tá bloqueado ainda? O meu é bloqueado de novo hoje É, tá diminuindo Acho que é menos tempo agora o castigo Boa noite, Joseph Valeria Braile, boa noite Jose, que tá ok A Bete também tá em ordem Oscar, boa noite Anderson e Aline, boa noite Gente, então boa noite a todos Quem puder compartilhar com os amigos Com os grupos Pra participar com a gente Quem tá vindo a primeira vez, bem-vindos Quiserem se apresentar Falar de que cidade que é Se tiver uma página do centro Que frequenta Quiser marcar Pra gente estar divulgando também Fiquem à vontade Pro pessoal se conhecer E falando de onde vocês são De repente as pessoas vão se conhecendo Por aí, a gente tem percebido bastante isso Tá bom? Bom, hoje Pra quem gosta de acompanhar com o livro na mão Nós vamos tentar fazer as questões 923 a 925 Tá? Então quem quiser já Enquanto depois a Ana faz oração Nós damos avisos Já quiser procurar Deixar na mão aí Já São essas as questões Tá bom? Aí nós damos avisos Boa noite a todos Convido a todos Convido a todos A oração Que mais uma noite Estamos juntos Estudando O livro dos espíritos Que nos traz Tanta Sabedoria Que nos ajuda a entender As nossas mazelas Então vamos Acalmando os nossos corações E as nossas mentes Do dia tribulado Dos pensamentos Em outros lugares Em problemas Em trabalho E nos conectar ao alto Nos conectar a Deus Tendo Na nossa mente A imagem do nosso Querido amigo Irmão mais velho Mestre Jesus E notendo nessa imagem Jesus Com um sorriso Jesus amigo Um Jesus feliz Um Jesus de braços abertos Acolhedor Com essa imagem Elevamos nosso pensamento Chegamos mais próximos de Deus E agradecemos ao Pai Por mais um dia Por mais uma oportunidade De estarmos encarnados Neste planeta Tentando aprender um pouquinho mais No nosso dia a dia Agradecer a Deus Todas As coisas boas Que nos aconteceram hoje E também As não tão boas Assim Como Como aprendizado A Jesus Nosso mestre Nosso querido amigo Gratidão Por estar conosco Em mais um estudo A espiritualidade Amiga Que acompanha Esta casa Acompanha os estudos Mentor espiritual Desta casa de oração Aos nossos mentores Gratidão Por estarem conosco Nos ajudando Intuindo Nos estudos Desta noite E que Jesus Nosso mestre Leve muito amor Amor e paz 923 A 925 A Zilmar Já pegou lá Se vocês puderem Compartilhar e avisar Com o resto do pessoal Mas é 923 A 925 Nós vamos tentar fazer Entramos A semana passada Na parte quarta De o livro Dos espíritos Das esperanças E consolações No capítulo 1 Das penas e gozos Terrestres É bom a gente Sempre lembrar O tema Para a gente Tocar E nós vamos falar Ainda Dentro do Item Felicidade E infelicidade Relativas Semana passada Foi bem Interessante Nós acabamos Conversando Três questões Com muita conversa Com muita gente Participando Foi muito Agradável E nós acabamos Discutindo bastante O tema Parece tão simples E não é Mas nós vamos Dar os avisos A gente só deixa Sempre as questões Foi uma sugestão Do Edmilson No Evangelho no Lar Então Eu acho que é bacana mesmo Falando no Evangelho no Lar Então amanhã Sete horas da manhã Nós temos a transmissão Do Evangelho no Lar O estudo Como a gente tem dito Nós fazemos Só pelo Facebook Por conta do Não dá para fazer Pelo StreamYard Por aqui Então a gente faz Só no Facebook Mas logo depois Umas dez horas Da noite Já está Disponível No Youtube Para quem Quiser assistir Quem quiser compartilhar Fica lá A gente deixa Essa mesma gravação Lá no Youtube Amanhã Aí sim Às sete horas da manhã Nós fazemos É Aqui pela Página do Amigos do Bem Pela página No Facebook Do Casa Maria de Nazaré E Pelo nosso canal No Youtube Então são as três Nós fazemos amanhã cedo E Às sete horas E às sete e meia da noite Amanhã Primeiro Primeira quinta do mês Nós vamos estar Com Kardec Em revista Eu Fernando Fernando Souza E o André Tarifa Tá Nós vamos falar De doença Né De dentro De um De um texto Da revista Da revista Espírita Claro que nós vamos Usar outros Né Mas Amanhã a gente Publica o texto Que vai ser Que vai ser utilizado Para quem gosta De ler antes Saber um pouquinho Do que é Que nós vamos conversar Mas aí Partindo desse texto Nós vamos conversar Uma hora e meia Como a gente tem feito As primeiras quintas Do mês Né Nós estamos indo já Para Quinta 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 Né Nós começamos em Julho Né Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Então nós estamos Indo para a quinta Vez que nós estamos Fazendo Tá Então às sete horas Da manhã Nós temos o Evangelho No Lar e às sete e meia Da noite o Kardec Em Revista O pessoal tem gostado Muito do Kardec Em Revista Nós estamos tentando Explorar um pouquinho Da revista Espírita Para quem já viu Nós estamos Usando um texto E daí desse texto Nós estamos indo Para o livro dos Espíritos Para as outras Obras de Kardec E desenvolvendo Mas sempre a partir De um De uma De um texto Da Revista Espírita Eu até vou procurar Que depois eu lembro Para vocês o ano Eu acho que é a primeira Nós estamos ainda No primeiro ano Eu não me lembro De cabeça Se é no primeiro ano Mas daqui a pouco Eu olho aqui No nosso Do grupo Do estudo E falo para vocês Sábado Às 11 horas Da manhã Educação Espírita Infantil E domingo O Gá O Arthur E mais um convidado Só tem gente Grande hoje No estudo Melhor a gente Pular o estudo Acho que vou ficar quietinha Medo Obrigado Sérgio Daqui a pouco Vocês também tem programa Lá com o Rafa Manda um abraço Para o Rafa Porque eu vou falar dele Agora aqui E você já deve estar sabendo Mas aguenta aí Que eu já vou falar Então Para nós Quando eu fico repetindo isso É porque nós estamos Cansados de ver Não só jovens Adultos também Mas como nós estamos Falando da mocidade Que se compromete Larga no meio do caminho Combina de participar Não participa Quer falar na última hora Não aparece E aí quando nós vemos Um menino Menino Que estava na educação Espírita Infantil Conheceu a doutrina Há pouco tempo E hoje Com Com a preocupação Eu falo que não só conhecimento Mas uma preocupação De estudar o tema De aprofundar De trazer isso Desde a educação Espírita Infantil A gente já ficava Super surpreso Com os questionamentos Do Arthur Com a participação Do Arthur e da Isa E aí realmente É uma alegria muito grande A gente vê Um menino crescendo Se interessando Se propondo A conhecer doutrina E ajudar a trabalhar Então eu falo mesmo Tem gente que eu sei Que fica com ciúme Mas Coloquem os filhos Para fazer Semana passada Nós estávamos falando disso Bom, eu acho que A Cláudia A gente pode falar Um pouquinho Do Arthur Começou Com a gente Nós tivemos O prazer De começar Com esse menino Né Cláudia E desde o primeiro As primeiras vezes A gente Mas é nada É um orgulho O meu e da Cláudia O meu e da Cláudia Eu tenho certeza Vou deixar a Cláudia Falar por ela Uma alegria E um orgulho De ver Um degrau Subindo Junto com a mocidade Eu tenho certeza Que vai levar Um monte deles A Isa Que não se atreva A abandonar a gente Tá recado Um sábado Ele já falou que não Ele falou que não Ele falou que ele foi promovido Ele falou que quem é promovido É promovido Ele falou Já deu o recado Não, depois Fora Eu fui lá Falar para ele Não, não, não Eu fui promovido E hoje ele respondeu Na publicação nossa Nossa, magulou Não, e sabe Que eu ia comentar Daqui a pouco A gente já perdeu O Eros também Vai ver Nossa, mãe Doeu Que eu ia comentar Que eu acho uma graça Porque a Isa A diferença de idade deles E ela participa Com o desenho Do jeitinho dela E ela está dentro Ali do assunto Sim Com as palavras dela Aquele dia Que ela perguntou Se Jesus Estava triste com ela Aquela situação Graça Gente, uma criança Na idade dela Preocupada Diante da situação Que ela passou O pensamento Ela contornou O pensamento dela E agiu De uma outra forma Então isso me encanta Também Muito Porque são idades Diferentes Então entende Mas ela Não é pequenininha Ali Só ele está interessado Só ele está interessado Ele está participando De ter o comprometimento Que a gente sabe Que é difícil Nessa idade E a Isa vai ajudar A gente na educação Espírita infantil Com a sabedoria Dela também Porque ela ajuda A gente bastante E com o jeitinho Dela Ela com certeza Chega mais Corações infantis Do que a gente Né Isa E convide as amiguinhas Aí para participar Com você Tá bom Bom Já que eu falei Da mocidade Educação infantil Falamos do livro Dos espíritos Eu vou aproveitar Que o Sérgio Está aí Daqui a pouquinho Vai estar ao vivo Com o Rafa Viu Sérgio Esse final de semana Não sei se o Rafa Já te contou Nós tivemos Um desgaste Se é que pode chamar Desgaste Porque eu ando Não tendo muito desgaste Porque eu ando meio Sem dar muita atenção Mas O Rafa publicou Um texto Ainda falando Sobre a questão Do jogador de vôlei Maurício O que a doutrina Na visão dele Utilizando as obras De Chico Xavier De Emmanuel Diziam Aliás não cita Nenhum dos dois Mas O texto se refere A um posicionamento De Emmanuel Em relação a isso E Duas pessoas entraram E foram extremamente Não sei se agressivas É a palavra Mas Extremamente pedantes De assim Eu sou muito melhor Isso daí Não tem o padre Que cita isso Não tem Kardec Não tem nada disso E achei extremamente Deselegante Com o Rafael E vou explicar Mais uma vez E não estou Dando satisfação Para as pessoas Não O texto Foi compartilhado Na minha página Pessoal Na página Do Alexandre E Eu ouvi Algumas críticas Do tipo Nossa Isso não Coaduna Com o que O Amigos do Bem Faz esse trabalho Maravilhoso E aí não cabe E aí eu acabei Queimando o pé Porque primeiro Não estava Na página Do Amigos do Bem E se estivesse Na página Do Amigos do Bem Quem normalmente Compartilha Na página Do Amigos do Bem Sou eu Né E tenho Um respeito Um carinho Pelo cidadão Pelo amigo E pelo grande Trabalhador Da doutrina espírita Rafael Papa Que faz Pela doutrina Muito mais Do que Muita gente Que critica Sentadinho Com o bumbumzinho Na mesa Então Que faz um trabalho Junto Agora que eu vi o Sérgio Que faz um trabalho Fantástico Com relação a esse trabalho Que estão fazendo Já há um bom tempo Às quartas-feiras À noite Que tem alguns Bons livros Publicados Que trabalha Dioturnamente Em nome da doutrina O Sérgio estava falando Sim meu amigo Eu acompanhei E isso Eu estou falando Do Rafael Papa Agora Se nós formos Ampliar Para a crítica Ao Chico Xavier E ao Emmanuel Aí eu acho Que a batata Aça um pouquinho mais Né Porque E eu já te falei isso Tem algumas coisas Que eu não concordo Não são os 450 Livros que tudo Tem ali Que eu Concordo Ou que vão De encontro Realmente Com muita coisa Do que tem em Kardec Mas eu não tenho A prepotência A arrogância E nem Me imagino No direito De criticar Uma obra Do tamanho Se não existisse Chico Xavier Provavelmente Essas pessoas Que se dizem Espíritas Catedáticos De espiritismo Não seriam espíritas Porque provavelmente No Brasil Não teria nem Chegado o espiritismo Então se ficarem Bravas Se não quiserem Mais participar Das páginas Nas publicações Super simples Agora Não vou aceitar Que alguém Faça Ataques E ataques Bobos Se você não Concorda Ou acha que a pessoa Está colocando uma coisa Estão fora E o objetivo É fazer com que isso Não se espalhe Que isso cresça Entre na página Do Rafael Rafael Olha Não te conheço Não sei quem é você Mas você postou E o Alexandre Compartilhou E tem vários Outros compartilhamentos Mas olha Eu acho que Nesse ponto Talvez esteja errado Naquele ponto Talvez pudesse ser De outra maneira Que é o que eu faço Que eu acho Que as pessoas Deveriam fazer A não ser Que nós estejamos Falando realmente Com Kardec Reencarnado Mas que Mesmo assim Não acredito Que Kardec Se prestaria Ao papel De fazer Esse tipo De crítica Aberta Numa rede social Que parece Mundo sem lei Nesse sentido Principalmente Quando se faz isso Com um amigo Muito querido Que é o Rafael Então pra quem Acompanhou Eu ocultei As publicações Na minha página Porque achei Extremo mau gosto E a minha página Não vai servir Pra esse tipo De situação Como nunca O Amigos do Bem Vai servir O Rafa Tá falando aí Assim vamos caminhando E o Rafa falou Uma coisa Pra mim No WhatsApp E eu acho Que você tem Toda a razão Rafa Deixemos Essas pessoas Que são ditas A razão E continuemos Agindo Com o coração Eu sempre digo Que as pessoas Estão sentando Atrás de livros De doutrina espírita Sem colocar em prática Porcaria nenhuma Então Quando a gente ouve Quando a gente entende Quando a gente fala Em cura espiritual Quando a gente E essas pessoas Outro dia Eu falei isso Pro Rafa Vou falar aqui Publicamente Quando eu escuto De alguém Que diz conhecer Doutrina espírita Divulgar Doutrina espírita E fala Que não acredita Em evangelho No lar Que não acredita No passe Eu preciso repensar O que eu estou fazendo Dentro da doutrina espírita Porque vocês já ouviram A Ana falando 550 mil vezes Que a primeira orientação Que nós damos Na nossa página No nosso canal Do Youtube Está lá Há quatro anos Um vídeo Explicando Como é que se faz O evangelho no lar Porque nos ajuda muito E nós acreditamos Realmente Que a espiritualidade Nos auxilia Nesse trabalho Então Só queria esclarecer isso Porque algumas pessoas Viram E não dá pra deixar passar Eu estou Eu acho que a gente Isso não tem nada a ver Com agressão Mas assim Está na hora Das pessoas Tomarem cuidado A gente fala Tanto em caridade Em defesa Das minorias Desde que Aquilo que eu brinco Aqui sempre Eu amo Até quando Você não discorda De mim Então Eu defendo As minorias Que eu quero defender E você tem que Concordar com isso Você tem que Concordar com as minorias Que eu defendo Você tem que concordar Com as bandeiras Políticas Que eu defendo Senão você não vai mais Meu amigo Senão eu fico de mal Eu volto pra terceira série Primária E não dou mais a bala Não divido mais com você O chocolate E aí Sinto muito Mas não vai caber E fiquem bravos Fiquem chateados Estou andando Como diria a minha avó Então Está dado o recado Outra coisa Os últimos Porque hoje Está bravo Essa semana Hoje entrou Cidadão Na página Amigos do Bem Estou entrando Pela primeira vez Na página E vejo Conta bancária PIX Será que Chico Xavier Ou Kardec Concordaria Eu respondi Acho que o cara Não deixa responder Porque eu não consigo Então eu pus o texto inteiro E respondi Extremamente educado Mas Gente Está lá na página Para quem quiser ajudar Para quem puder ajudar O cidadão Fala em nome de Chico Xavier Em nome de Kardec Em nome de Jesus E não se mexe Nós utilizamos sim Nós pedimos sim Auxílio Como Chico Que ele falou Que não deve conhecer A história de Chico Xavier Não deve conhecer o trabalho De Chico Xavier Ou ele imagina Que Chico Xavier Tinha dinheiro Para fazer assistência Que fazia o trabalho Desse homem Ou esse trabalho Era feito Com auxílio De todo mundo Como a gente faz Como a gente pede Como o Rafael Que vende o livro dele Para ajudar Nas obras assistenciais Nós pedimos Para quem ajudar Porque nós precisamos Ajudar Nas obras assistenciais O Certo está falando As casas espíritas Precisam pagar água Força Telefone Internet Faxina Ou É o que eu sugeri Para ele Me dê sugestões De onde plantar dinheiro Que aí eu planto Nós não precisamos Não pedimos nada Para ninguém Né Aí as pessoas Que nós assistimos Que nós pedimos Por favor E elas foram entregar Essa semana A quantidade de sexta Que nós conseguimos Foi menos do que O que precisava E os ovos Que foram doados Me manda o dinheiro Só seu E eu tiro Da página Do Amigos do Bem O número Do Pix Gente Está chato Façamos Alguma coisa Para que a coisa Ande Porque criticar É a coisa mais fácil Do mundo É a coisa que vai Entrar para nós Aquele programa Do Sérgio E do Rafa Podia durar 15 minutos Não uma hora Mas você faz Só fazer uma observação Eu não sabia Dessa história O Alexandre Não sabia Do que eu vou falar Agora Só hoje Só hoje Entraram Mais de quatro Pessoas No atendimento Fraterno Uma amiga Da Leda Que nós fomos entregar E outras três Pessoas Pedindo Pelo amor de Deus Aqui de Pederneiras Fora As de fora Que a gente tenta Arrumar Os centros espíritas Ali Mas Pedindo Se a gente consegue Colocar Colocá-las Na nossa lista De cesta básica Porque está Com o marido Na cama O outro Está sem emprego O outro Assim E é triste Você falar Olha Estou tentando Vou tentar Vamos fazer o possível Então Só queria Porque o Alexandre Nem sabia disso Porque eu não cheguei A conversar com ele Ainda hoje Não deu tempo Nem passei Para a Cláudia Que é ela que faz A lista toda Mas tem mais quatro Ou cinco pessoas Na lista Para a gente estudar Caso a caso O que a gente vai fazer Gente Eu só estou falando isso Porque Eu não consigo imaginar E a pessoa fazer uma crítica Dessa Isso que eu falei para ele Gente Conheça o trabalho Descubra como é que é feito Por que é feito A Valéria Abrae Ele está falando Nós colocamos na página Eu falei para a Valéria É fazer Porque a gente Não está fácil para ninguém não Não sei para vocês aí Para o resto do mundo Não está Que precisa fazer Para o sobrinho dela A respeito da cadeira Motorizada Que nós colocamos Na nossa página E ela está falando Tem um monte de gente Criticando Foi a mesma coisa Que nós passamos lá atrás Na época da salsicha Nós damos macarrão e salsicha Para as crianças Na hora do almoço Da educação infantil Entrou alguém E falou Nossa Que belo almoço Só veneno É super simples Gente Me manda um cardápio Me manda a doação Pronta Sem dinheiro Me manda comida Da maneira Que um nutricionista Indicar Para eu alimentar 50 alunos nossos No sábado Que muitos ali É a única Refeição que faz E é claro Que nós vamos dar Outro tipo de alimento Embora eu adore salsicha Sei que faz mal Mas Agora Gente Essas críticas Que são bobas Nós precisamos Andar Nós estamos gente Ralando E ralando muito Para tentar fazer o mínimo Nós sabemos O tanto que é difícil Arrumar uma cesta básica Nós sabemos O quanto que é difícil As pessoas pedirem Para nós Uma cesta básica E aí entra um cidadão A primeira coisa Que eu vejo É um pique Será que Kardec e Chico Eu falei Olha Eu Ou Chico então Tinha um acordo Muito dos bão Melhor do que a gente Imaginava com os espíritos O espírito Como o Sérgio falou Os espíritos pagavam As contas Ou recebia auxílio E a gente sabe Que recebia Como a maioria Das casas Gente Ou vocês acham Que como é que Funcionam os centros espíritas Como é que funcionam As instituições Todo mundo acha Que os espíritos Pagam Como o Sérgio falou Os espíritos Dão dinheiro Para pagar as contas De todo mundo As obras As obras assistenciais Que vários Centros São muito maiores Desenvolvem Um trabalho Muito maior Social Do que o nosso Por exemplo Casa Maria de Nazaré Que é parceira Nossa aqui Faz um trabalho Maravilhoso Então Eu tentei responder Ele deve ter bloqueado Ele só colocou É o covarde Que me irrita Das redes sociais Mas está lá na página Então Se ele estiver assistindo E Serviu Posso fazer nada Gente Vocês desculpem A gente está falando Tanta coisa ruim Desse jeito Porque É A Lourdes está falando Está difícil Eu sei Porque na nossa sopa De todos os sábados A gente sofre Para conseguir fazer A Márcia desenvolve Um trabalho fantástico Lá No Recife E com certeza Tem essa dificuldade Como todos estão tendo O Vladimir O Vladimir Que acorda 5 horas da manhã Mas também precisa De colaboração De doação Para poder fazer a sopa Todo sábado 5 horas da manhã Está lá Como os meninos Do Redenção Fazem um trabalho fantástico Assistencial Seac de Bauru Com 6 núcleos Ou será que as pessoas Acham que o dinheiro Cai do céu Então E também Estou dando satisfação Porque tomara Que ele escute Não é para as pessoas Que frequentam A Paz do Unido do Bem Porque as pessoas Conhecem o trabalho Nós prestamos Conta de tudo Desde o leite Que nós recebemos Nós passamos Diretamente para o asilo Até os centavos Que entram Na nossa conta Então Eu ia falar Uma besteira Mas não vou Então está melhor assim Então eram esses os avisos Gente Então amanhã Está todo mundo convidado Nós estamos na campanha Da cesta básica Tem o Pix Tem o número da conta Lá primeiro Lá publicado Na nossa página Para quem precisa ajudar Porque nós Precisamos Para conseguir Atender A quantidade De pessoas Que está passando Fome Nós não estamos Falando mais Do que a gente vivia antes Que era Auxiliar Porque a gente Dava uma coisa Um pouquinho Para os nossos Não Hoje as pessoas Estão passando Mais fome Do que estavam Há dois anos Então A Ana falou Que tiveram essas quatro Entrou mais uma Hoje na página No amigo Bem Falando que não tinha Nem o que dá Para os filhos Almoçarem E a gente Não tem A gente não tem Simples assim Acho que a Cláudia Tem para testemunhar Comigo O que foi Sábado Na hora que a gente Vem entregar Para uma senhora Ela falou Não acredito Jesus que mandou Vocês É a pretensão Nossa Porque Eu não tinha Um grão de arroz Para colocar Na minha panela Para as minhas crianças E é uma avó Que cuida de três Ou quatro Quatro Por ali Quatro A gente perde E todas A maioria com deficiência mental Para ter uma ideia Mora num barquinho De madeira Enfim Nós chegamos lá A mulher só faltou Assim A gente fica até Emocionada E Para você ver Que o trabalho Realmente É de Jesus Porque a gente Tinha que optar Sábado Qual era o mais necessitado Você então E a Cláudia Falou Senhor Ilumina Qual é o mais necessitado E realmente Nós somos Iluminadas Todos que nós entregamos Só faltaram a ajoelhar Porque não tinham O que colocar Na panela Bom gente Está dados os avisos Então nós estamos ainda Realmente fazendo a campanha Como eu falei para vocês Talvez agora É o meio de novembro Já passei Para o pessoal do asilo A gente faça de novo A campanha Para o presente Dos nossos velhinhos E a gente vai divulgando Por aqui Tá bom Então vamos lá Quem está com o livro Na mão aí As questões De novecentos e vinte e três A novecentos e vinte e cinco Nós vamos tentar fazer Então ainda No item Felicidade E infelicidade Relativa Tá A Márcia também está comentando Do trabalho Gente Beleza Todo mundo ok Podemos começar Então felicidade E infelicidade Relativas Nós fizemos três questões Na semana passada Novecentos e dezenove A novecentos e vinte Não Novecentos e vinte Não Dezenove Não Dezenove Vinte Vinte Não Vinte mesmo Vinte Vinte e vinte e dois Então nós vamos hoje Tentar fazer Novecentos e vinte e três A novecentos e vinte e cinco Acredito até que a gente consiga hoje Tá bom Renata Bem vinda Bom Todos aí gente Quem quiser Como a gente sempre fala Se apresentar Falar de onde que é Se é a primeira vez Que está com a gente É sempre bacana A gente saber Porque às vezes a gente não guarda Tem os que estão toda semana Que já são amigos próximos Às vezes a gente não lembra realmente Quem que está entrando Pela primeira vez Tá bom Vamos lá Novecentos e vinte e três O que para um é supérfluo Não representará Para o outro O necessário E reciprocamente De acordo com as posições respectivas Sim Segundo as vossas ideias materiais Os vossos preconceitos A vossa ambição E as vossas ridículas extravagâncias Há que o futuro fará justiça Quando compreender Diz a verdade Não há dúvida De que aquele que tinha Cinquenta mil libras de renda Vendo-se reduzido A só ter dez mil Se considera muito desgraçado Por não mais poder fazer a mesma figura Conservar o que chama a sua posição Ter cavalos Ter cavalos Lacaios Satisfazer a todas as paixões Etc Acredita que lhe falta o necessário Mas Francamente Achas que seja digno de lástima Quando ao seu lado Muitos Há morrendo de fome E frio Sem um abrigo Onde repousam a cabeça Repousem a cabeça O homem sábio Afim de ser feliz Olha sempre para baixo E não para cima A não ser Para elevar sua alma ao infinito Vamos lá? Quer começar quando? Olha Eu li Reli Complexa Porque o que para um Que está sobrando Que é o supérfluo Ele compra por comprar Para o outro Aquele É o necessário É o que ele precisa para viver Aqui ele até citou Ridículas extravagâncias É aquela pessoa que gasta Sem necessidade Compra por comprar Comprou É o que a gente falou Semana passada Perdeu aquele Aquela felicidade Aquele prazer em ter E quando ele perde O que ele tem Ele até colocou aqui Se ele ganha 50 mil libras Ele é reduzido Como a gente vê Muitos casos De pessoas que perdem O que tem Ele se acha um desgraçado Porque ele não é capaz De viver com aquilo Que ele tem E ele não olha Que Enquanto ele usufruía Enquanto ele tinha de tudo Muitos irmãos Estavam morrendo De fome De frio Sem uma casa Para morar Porque ele olha Só para cima Enquanto o homem Que realmente é evoluído Que tem sabedoria Ele olha Sempre para trás Que a gente tem mania De só olhar para frente A gente não olha Que está acontecendo Atrás da gente E eleva o pensamento Aqui quando ele disse A sua alma O infinito É quando ele ora Somente nesse momento Ele eleva o pensamento Em todos os outros Da vida dele Ele olha Para todos os lados Inclusive para aquele Que está Digamos assim Abaixo dele Que necessita De ajuda Acho que já explicou bem Mas a pergunta É tão clara Ele fala O que para um É supérfluo Para o outro No mesmo No mesmo No mesmo instante O que para um É supérfluo Para o outro É tão necessário Porque um tem bastante E o outro Às vezes não tem nada Posições respectivas Ele diz aqui Sim Com as ideias Que vocês têm Da matéria Porque ele está Dizendo exatamente isso Nós somos ambiciosos Somos Né Os nossos preceitos As nossas ideias De felicidade Está muito ligada À matéria Ao ter Né Do momento Quer dizer Aqui ele fala Em libras Em escravos Enfim Que era o da época Né Hoje você pode Colocar carro Notebook Celular Casa Lancha Iato Sei lá Outras coisas Que se eu tenho Tudo isso Eu sou uma pessoa feliz Aí eu perco A minha Condição financeira Cai um pouco de nível E às vezes Muitas vezes Talvez Para aprendizado E é uma bênção Às vezes Não ter mais aquilo Que a gente tinha Sobrando Para a gente aprender Talvez Seja aí Deus colocando Seu filho No caminho certo Tentando mostrar Né Aí a gente se acha Nossa Como é que eu vou viver Sem aquilo Como é que eu vou fazer Sem aquele Tantas coisas Supérfluas Enquanto muita gente Não tem O que a gente Estava falando agora Simplesmente Um prato De comida Né E a pessoa Que olha Só Como a Cláudia falou Né Só para cima Ou só para frente Enquanto tem que olhar Para baixo Por mais fraco Por mais necessitado Ajudando Esse a subir E levantar Os olhos Aos céus Numa maneira De agradecimento E gratidão Pelo que tem Né E não Na cobiça De querer mais Mas gratidão Pelo que tem A Auzeli Falou que estava Com o som Mas está Normal Às vezes É alguma interferência Auzeli Tenta sair e voltar Que nem os meninos Falaram aí Minha voz Que está bonita E acaba ajudando A Gizene Está falando Que a necessidade É a única De cada um O material Define a felicidade E na ausência dela Se vê infelizmente E não com a possibilidade De evoluir Gente A pergunta Eu sempre falo Que a pergunta É fantástica Kardec No meu entendimento Ele fala assim O que para um É supérfluo Não representará Para o outro O básico Necessário E reciprocamente Olha o complemento Da pergunta De acordo Com as posições Respectivas Então o que ele está falando Ele falou Para aquele ali Que vive Ganha o salário mínimo Aquilo ali É o básico E está bom para ele O outro Eu que ganho 100 mil Eu posso Ter o supérfluo Não está certo Isso E a resposta Dos espíritos Dessa vez Ele foi pior que eu Sim Segundo as vossas Ideias materiais Os vossos preconceitos A vossa ambição E as vossas Ridículas Extravagâncias A que o futuro Fará justiça Quando Compreenderes O que é verdade E depois ele vai Falar tudo isso Que nós já conversamos Muito lá na Lei do trabalho Nós discutimos muito Isso daqui Do supérfluo E o que é supérfluo Acho que alguém comentou Se foi a Márcia Ou agora Ou a Gislene Que estavam falando Exatamente disso daqui Vou voltar No assunto Do texto Do tal Maurício Souza Eu posso Exprimir A minha opinião Claro Você tem todo o direito Não quero Não quero que o meu filho Seja homossexual Não quero Tenho como definir isso Sinto informar o Maurício E a todos Que não Ah, mas eu não quero Ficar vendo isso Porque eu não sou homossexual Não vejo Mas então eu não posso Ele está errado Ele não pode falar Que ele não gosta Pode O que ele não pode Nem eu Nem ninguém Definir o que é certo E errado O que é certo Para mim Muitas vezes É errado Para o outro Todos os que têm filhos Sabem perfeitamente Do que eu estou falando Eu crio O meu filho A maioria de nós Criamos os nossos filhos Dentro do que nós Acreditamos Ser O melhor E nós estamos certos Todas as vezes Em relação As nossas escolhas Ou o que nós Tentamos passar Para os nossos filhos Com certeza Absoluta Não Então muitas vezes O que é certo Para mim Não é certo Para o outro É diferente De eu gostar E de eu opinar Eu opino E eu não gosto De roupa branca Essa é a minha opinião Mas eu não posso Falar que quem usa Roupa branca Está errado Porque a Clara Está de branco Ela está errada Porque eu não gosto Do branco É nesse sentido Que nós não podemos Entrar E se deixar perder Virou uma guerra De novo Como nós falamos Quem concorda Com o que o Maurício Falou Está defendendo Com unhas e dentes Inclusive brigando Quase na mão Porque concordou Com o Maurício Os outros Que não concordaram Estão brigando Com a mão Fizeram o rapaz Perder o emprego Os outros agora Estão dando Dislike na Fiat Está tomando Um puta prejuízo Porque a Fiat brigou E quis mandar O rapaz embora O que ele está falando Aqui continua Sendo a mesma coisa Em relação a tudo isso Para a gente Não se perder O certo e errado Depende muito Do que nós estamos fazendo E o que ele nos fala Aqui De novo Ele vem nos trazer A realidade Em relação A matéria Por isso que ele fala Aqui A vossa ambição E as vossas Ridículas extravagâncias E depois ele vai falar Em tudo isso Daqui aqui embaixo Que é o exemplo Que nós usamos É isso que eu ia falar Que nós usamos muito Na lei do trabalho Que era em relação Olha, eu ganho Dez mil Nós usamos Inclusive esse exemplo Lá atrás Na lei do trabalho Eu ganho dez mil reais E perco o meu emprego E me sujeito Porque a necessidade De hoje Nós estamos falando Da dificuldade de todo mundo A ganhar Mil e quinhentos Por quê? Porque eu estou Há um ano Sem trabalhar E aí alguém me oferece O emprego de mil e quinhentos Mas eu estava Acostumado a ganhar Dez mil Mas eu preciso Reduzir a minha realidade A ganhar mil e quinhentos Eu consigo viver Com os mil e quinhentos E eu vou ter que Me adaptar E vou ter que aprender a viver Por que ele fala Das extravagâncias E que nós não entendemos ainda E o final Quando ele fala isso O homem sábio Afim de ser feliz Olha sempre para baixo E não para cima A não ser Para elevar a sua alma infinita Então o que ele fala Quando eu estou olhando Para cima Do homem Ele está citando O homem sábio Por que ele fala Do homem sábio A Cláudia comentou E a Ana comentaram Do olhar para baixo Nós já falamos disso Várias vezes Aqui no estudo É obrigação Nos dizem Os espíritos A auxiliar O que está Abaixo de nós Materialmente E moralmente Os espíritos Nos dizem isso Várias vezes Dentro da codificação De que é Obrigação Nossa Nossa A auxiliar O que está Abaixo E fala do material E fala do moral Então quando ele fala Estiver voltado A matéria É aqui que eu vou encontrar Podemos ser felizes Nós vamos falar isso Há umas 4, 5 semanas Agora Nós falamos disso A semana passada Posso ser feliz na Terra? Claro Felicidade relativa Por que? Somos seres imperfeitos Nós ainda somos Muito mais Materiais Do que espirituais Então Quando que nós vamos Ser espíritos Felizes? Quando eu aprendi a amar O que? Aí que a batata Asse Indistintamente A todos O gay O negro O amarelo O que não concorda O que torce Para o outro time Se bem que Graças a Deus Mundo feliz Nós não vamos ter Essa idiotice Do futebol Do esporte Que nós vemos hoje Guerras Então provavelmente Não vai ter Nem funk É Vou levar Talvez Também está caminhando Estamos vendo Esses absurdos aí Mas nesse sentido Que ele nos fala Nessa questão Do supérfluo E eles de novo Vamos voltar Sempre naquele assunto Eu posso Ter dinheiro Se não vai voltar Naquela conversa Não mas O espírita fala Que não é para ter dinheiro Nós temos muitos E nós vamos falar disso Das provas Da riqueza De novo Que eles vão nos citar Em relação a tudo isso Na semana que vem Nós vamos falar muito Desse assunto Que a prova da riqueza Muitas vezes é mais difícil Muito mais dura Do que a A da pobreza Mas ele fala E aqui ele cita E a Ana colocou Tentou transformar Na realidade atual De que ele fala isso aqui Não há dúvida De que aquele que tinha Que ganhava 50 mil libras Vendo-se reduzido A ser tópico Só ter 10 Se considera muito Desgraçado Por não mais Poder fazer A mesma figura Conservar O que chama Sua posição Isso é o mais Dolorido Eu acho Para nós Ainda no estado Que nós estamos Que muitos Ficam muito mais Doloridos Pela perda Da posição Social Do que Em si Da renda Por incrível Que pareça Porque aí Eu não tenho Mais Não tenho mais Os meus amigos Os mesmos Que não eram amigos Enfim Então é Nesse sentido Que ele fala Você não conseguiu Entrar no clube Exatamente Não Mas tem um monte Que vai no clube Deve mensalidade Conheço vários Trabalhei em clube A vida inteira Eu sei muito bem disso Os Famílias tradicionais Então Nem se diga Mas acha Franco Mas francamente Acho que seja Digno de lástima Quando ao seu lado Morrendo de fome E frio Sem um abrigo Onde repouso Na cabeça E aí ele vem Com esse Com o ensinamento Do final De que é Mais uma vez Ele vem nos falar Que é obrigação Nossa De auxiliar O de baixo É E o de cima Obrigação dele A auxiliar a gente É isso Que eles estão nos dizendo E eles falam isso Repetidamente 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 Várias e várias Vezes Eles nos falam Isso De que é Obrigação De que é Necessidade E eles repetem No final De que o homem Sábio Afim De ser feliz Ele não fala Em obrigação Por que? Porque quando eu Entender Quando eu realmente Souber o que é Amar Eu vou ser feliz Em auxiliar Eu não vou perder Meu tempo Entrando na página Dos amigos do bem Para falar Que tem Dar dinheiro Mesmo porque Nós não pedimos Até escrevi Para o cidadão Está escrito lá Quem quiser E nós prestamos Mas é nesse sentido Que ele está falando Quando nós entendemos Que o Servir A Márcia falou aí Olha eu não tinha dinheiro Mas eu ia fazer a sopa E isso me dava Uma alegria imensa Quando nós Entendemos E quando de verdade Isso nos fizer Ser feliz Nós estamos entendendo Nós estamos entendendo Um pouquinho Do que é que é tal Desse amor Que aí é sem interesse Eu faço porque Eu fico feliz Em ver que o outro Está recebendo Algum tipo De coisa Que vai fazer Com que ele fique melhor E aí A pancada É maior ainda Olha sempre Para baixo E não para cima A não ser Quando eu quero Me conectar Com o pai E isso ele está citando O homem sábio Eles dizem Para nós Que o homem sábio É esse Que ele olha Sempre para baixo E não para cima Que só Me viro para cima Quando vou tentar Me conectar Mais alguma aí? A Márcia está falando aqui Olha é só perder o emprego Que os amigos Até no dia aniversário Não atendem o telefone Achando que você vai Pedir ajuda A Lourdes Pois tem 40 questões Eu não entendi Se tem alguma coisa A ver com Não nada Do Das esperanças E consolações Ah tá Acho que foi isso Que ela colocou Porque é uma pancada De questão Não sei se são 40 Vamos lá Mais algum comentário Do pessoal Que está participando Eu vi alguns Mas Tem gente nova aí Estou vendo Não Mas hoje Dílce Ribeiro Boa noite Boa noite Canoa Rio Grande do Sul Boa noite Sumir Sempre está com a gente Maria de Fátima Também às vezes Está com a gente Lucas Seixa Bem-vindo Deixa eu só ver aqui Se tem mais algum Gente Gilmar Boa noite Gilmar Está por aí Já vi Bom gente Vocês vão ajudando Aí nos Comentários Para a gente Ir conversando Vamos lá 924 Amales que impedem Da maneira de proceder Do homem E que atingem Mesmo os mais justos Nenhum meio Terá ele De os evitar Deve resignar-se E sofrê-los Sem murmurar Sequer progredir Sempre porém Lhe é dado A unir Consolação Na própria consciência Que lhe proporciona A esperança De melhor futuro Se fizer O que é preciso Para obtê-lo Aqui está falando Daquele homem Que perde tudo E ele é justo Ele perde Sem ter feito Nada de errado O que ele tem que fazer É aceitar com resignação Porque é uma prova Que ele está Ele tem que passar Porque ele já viveu Né A riqueza Vamos pegar o bem material Se ele era justo Ele ajudava alguém Era honesto E ele perdeu Mesmo assim Por quê? Porque é uma forma De ele evoluir Por isso ele tem Que resignar Sem murmurar Quer dizer Sem ficar reclamando Sem ficar lastimando Sem ficar colocando A culpa em Deus Porque a consolação Está na própria Consciência dele Já que ele é justo Ele vai encontrar Na consciência dele O porquê Daquela Prova que ele está Passando Naquele momento Porque não deve ser fácil Não deve Se a gente parar Para analisar A situação A pessoa Ali está Tendo o bom E do melhor De repente Você tem que cortar Tudo É uma prova Bem Bem grande Tem que ter muita Resignação mesmo Para passar por ela E essa que ele está falando Está citando o homem Mesmo os mais injustos Aquele que procede De maneira mais justa A males Que independem Da maneira De proceder Do homem E que atingem Mesmo Os mais justos Porque às vezes Você Você não é tão Justo Ou tão Homem de bem Como fala Lá em cima E você acaba Gastando as suas coisas Com supérfluos Com coisas desnecessárias Ele está falando O mais justo Nenhum meio Terá dinheiro De evitar Deve ser uma prova Uma expiação Deve resignar Se sofrer Sem murmurar Com certeza É um aprendizado Nada Na vida Que a gente passa Ainda mais sendo justo Vem A toa Deus Não faz Nenhum tipo De brincadeira Só para ver Como é que a gente fica Não joga dados Hoje eu vou Naquele lá Hoje vai ser assim Com aquele E uma maneira Também Acredito De nos ensinar A melhor maneira De fazer Qual a melhor maneira De a gente sair Dessa situação E tentar sair Sem murmurar Sem Se entristecer Ou se revoltar Com Deus Entendendo Sempre aquela pergunta Para que comigo Não por que comigo O que eu tenho Que aprender Com essa situação Onde é que eu estou errando Onde é que eu tenho Que aprender Essa é a pergunta Acredito Bom Vamos lá Na pergunta Há males Que independem Da maneira De proceder Do homem E que atingem Mesmo Os malditos Nenhum Meio Terá ele De os evitar Nós falamos Nós falamos De matéria Então vamos pensar Uma situação Mais Complicada Pai A mãe Que devolve O filho Sou um pai Uma mãe Correto De moral Inquestionável E passo Até onde nós sabemos Pela pior experiência Que podemos viver Na matéria E muitos Temos aí Pais e mães Que passaram Por essa situação E que num primeiro momento Todos nos falam isso Que o primeiro Que sofre a pancada É Deus Ué, mas eu sou tão bom Eu sou tão justo Sempre fiz tudo O melhor possível Moralmente E sou punido Com a perda De um filho Né E aí se quiser trazer Para todas as outras coisas Ué, eu sou extremamente justo E sofri um reverso Na minha empresa Quebrou E tanto pilantra Por aí Tanta gente passando a perna Em todo mundo E se dando bem É, o mundo é dos mais espertos A Sandra falou assim Creio que Se ele é justo Tem uma bagagem espiritual Fica mais fácil Às vezes ele é justo Mas ele não vai entender Aquilo Que aconteceu Para ele Às vezes ele precisa Moralmente crescer Entendeu? Assim Moralmente ele é justo Ele é um homem de bem Mas Talvez Do lado espiritual Ou do lado Não, mas eu acho que a Sandra Está falando justamente o contrário Creio que um justo Que já tem uma certa bagagem espiritual Fica mais fácil de entender Eu acho que é isso Que ela está tentando dizer Então, mas mesmo assim Esse justo Pode ser que ele Por um momento Por ele ser justo Ele ainda fica Ele se revolta Será que eu vou Será que ele vai entender mesmo? Ou será que está acontecendo isso Porque lhe falta Mesmo ele sendo justo Para esse pontinho Para ele crescer Moralmente? Não, mas é isso que eu estou falando Acho que ela está tentando explicar Que esse que tem Que entende Que tem uma bagagem Talvez fique mais fácil De entender Responde Dá uma explicada de novo Sandra Eu acho que foi isso Se ele não tiver A bagagem espiritual Ele fica mais revoltado ainda Ele fica mais revoltado Porque ele vai falar Eu sou bom Eu sou justo Eu sou ruim Porque aqui Comigo Por que comigo? Aí é onde pode surgir a revolta Agora se ele for É evoluído Se eu tiver a noção Eu acho que é isso que ela quer dizer Se eu tiver a noção De que eu posso Estar passando por isso Justamente Porque eu já tenho Algum tipo de débito Ou alguma coisa do tipo Seja mais fácil Eu acho que foi isso Que ela colocou Mas o que nós precisamos entender É justamente isso E a resposta Dos espíritos Vocês viram que em 923 Ele vem pesado E na 924 também A caixa para a devolução de um filho A prova é do filho Que voltou Ou do pai E da mãe Que perdeu Dos dois Provavelmente Provavelmente dos dois Não Provavelmente do avó Do avô Do tio Dos irmãos Aí o pacote É inteiro Não é só Para um ou para o outro Mas o que eu falo É que a resposta Dos espíritos Em 924 Por isso que eu trouxe A questão Da Da perda De um filho Que todos nós Ouvimos Não sei os que passaram Podem falar com mais Propriedade do assunto Que é a pior dor A pior Mais complicado De se viver Um mal Por exemplo Que nós enxergamos Como mal E não adianta Ninguém vir me falar Nem os catedáticos Que estudam Doutrina espírita E tentar Justificar De que não Não é para sofrer Porque Eu não conheço Nenhum pai Nenhuma mãe Que nos procurou Que nós Conversamos A respeito De doutrina espírita E que me fala Que não Passou por um mal Não consigo Por mais que a gente Tenha entendimento Que eu acho Que é o que a Sandra Falou Nesse momento extremo Eu não quero saber muito De bagagem espiritual Eu perdi meu filho Eu devolvi o meu filho E nessa hora É muito complicado Mas a lição E é isso que eu falo Que os espíritos Nos mostram A resposta É muito dura Para esse extremo E vou mais longe Não só para esse extremo Mas para quase todas as situações Que eu acabei de dar um exemplo Quer dizer Imaginem Você que é um trabalhador Correto Você tem o seu comércio E você sabe Que o seu concorrente É um cara desonesto Que fralda Que compra a carga roubada Que é trambiqueiro E o cara está indo De vento e poupa E você quebra o seu negócio E a sua família Depende daquilo Ah, mas não dá nem Para comparar Com a perda de um filho Claro que não Mas eu estou usando Um exemplo material E um outro Que talvez sejam mais Fáceis da gente entender A resposta dos espíritos É muito dura Mas é o que a doutrina Nos fala o tempo inteiro Deve resignar-se Sofrê-lo E aí vem a pancada Sem murmurar E que nós consigamos entender Que esse sem murmurar Eles provavelmente Estão falando De não se Colocar como O sofredor De não se Vitimizar De não envolver Várias outras coisas Porque eles colocam o seguinte Se quer progredir Então Deve resignar-se Sofrer sem murmurar Se quer progredir Por quê? Porque se eu sei E aí que é o mais difícil Aí é o mais complicado Por mais que eu saiba Por mais que eu entenda De doutrina espírita Por mais que seja isso Que a Sandra disse Ah, mas eu sabendo Que eu tenho uma bagagem espiritual Não é fácil De você Entender E colocar em prática De que isso Era o melhor Que tinha pra acontecer É aquilo que eu sempre digo Depois de um tempo Depois que você consegue Assimilar Pelo menos Essa separação Ou esse momento Na parte material Que você consegue Se reestruturar Fazendo Algum sentido É que eu vá Querer entender isso Porque Num primeiro momento Você não vai me convencer Eu não tenho mais O meu filho aqui Eu não tenho mais O meu pai aqui Eu não tenho mais O meu irmão aqui Quer dizer Daí Aí eu realmente acreditar E eu A doutrina espírita Nos oferece isso De que isso Era necessário E isso tem Eu sempre falo isso Nas provas Na prova Na palestra Que o mais complicado E a gente tem que tomar Um cuidado muito grande Quando você vai chegar Pra uma mãe Ou pra um pai Que devolver um filho E falar Olha Isso era o melhor Pra você Tenha certeza O pai e a mãe É capaz de sair Você pegar você Pra matar você Na pancada Num primeiro momento Óbvio que nós sabemos O Osmar colocou O que é a prova Pro espírito Passar Para as situações Com entendimento E manter a fé Com sabedoria Essa é a prova Osmar Ou às vezes Até a expiação Porque devolver um filho Deve ser mais pra expiação Do que pra prova Mas O que eu acho Muito difícil Muito complicado É a resposta É a resposta Que a doutrina Nos oferece Em todas Essas situações E de que nós Ainda Por estarmos No estágio Que estamos Temos essa dificuldade Muito grande Deve resignar-se Sofrê-lo sem Memorar Se quer progredir E ele complementa Que eu acho fantástico Aí sim Um pouco mais De doçura Sempre porém E é dado A orir Consolação Na própria consciência O que? Ó Eu sei que Eu tô aqui pra isso Osmar acabou de falar Que lhe proporciona A esperança De melhor futuro Se fizer o que é preciso Para obtê-lo O que é preciso Pra fazer pra obtê-lo? Passar por isso Sem Murmurar E com resignação Por quê? Porque eu sei Eu entendo Ou eu consigo Vir pro racional Que é o que a doutrina Nos oferece De que realmente Isso era o melhor Pra esse espírito Que voltou E pra quem Tava em volta Então a Caixa Perguntou É pro filho Ou pro pai Pra todos Provavelmente Uma situação Tão grave Mas por exemplo Pra essa situação Do material Com certeza Alguma lição Era necessário Se não é nada Ao acaso Gente Se nada é feito Aos olhos do pai Que não seja Pro nosso bem Ele não vai nos deixar Não vai nos deixar Acontecer Essa é a resignação Que eles nos oferecem Na 924 E eles vão nos falar Mais pra frente Quando a gente terminar Esse Felicidade Infelicidade Quando nós falarmos De perda de gente querida Né Tem mais água Se quiser Eu quero Você pega Deixa eu só ver Se tem mais algum Aqui Enquanto a Mais algum aí Osmário Mais algum comentário Aí gente Só acaso For materialmente A conseguir Entender Daquilo E voltar A sua Sem Não Edmilson Teve um comentário Tudo muito complicado Nessa questão Pelo nosso nível De evolução Onde damos mais valor Ainda pra matéria Exatamente Edmilson Gente E tem uma outra coisa Que nós precisamos Tomar muito cuidado Eu fiz o comentário Do certo ou errado Agora há pouco Se nós estamos No planeta Terra De provas e expiações Anjinhos Pouquíssimos Sinto informar Os que sentem Coceira nas costas Não é asa Não é Não? Não A minha é Mas eu expondo Que transparente Então nós precisamos Sempre tomar muito cuidado Com isso É isso que eu falo Quer dizer Antes da gente Quando nós estamos aqui Falando de tudo isso Eu sempre gosto De fazer esse comentário Pra que eu mesmo Me lembre o tempo inteiro Né? Essas questões São pra nós Viu? As questões São pra nós Não é pro vizinho Não é pra sobrinha querida Não é pros outros Né? As questões São sempre Pra nós Né? Quando nós olhamos aqui Amares que independe Da maneira de proceder O homem Que atinge Mesmo os mais justos Eu não me coloco Nesses mais justos Então por isso Que eu já nem Me preocupo muito com isso Como a maioria Críticas Críticas Eu morri de covid Eu não Eu preciso lembrar Se eu nunca Que quem faz Os espíritos Ah, então Ah, então esse Ah, então a bagagem espiritual Deve ser coisa ruim Nem mesmo pode ter passado por isso Nem sempre Nem sempre Nem sempre Né? Não existe um tipo de situação grave Foi útil pro crescimento No relacionamento Em detrimento de uma situação complicada Né? Né? Você veio despertar, né? Da família E se sentiram diante Da dificuldade Aí depois que eu ouvi Aquela palestra Que eu fui juntando A resignação Da pessoa Que passou Né? Como eu disse Que nunca ouvi ela reclamar E as duas irmãs Não sei como que tá agora Mas pelo menos Naquele momento ali Elas se uniram Eu não acreditei No que eu tava Vendo Vou falar a verdade Aí a gente começa A entender um pouquinho, né? Ou pelo menos tentar, né? É, mas é por isso que eu lembrei desse exemplo agora É uma situação muito dolorida E de que com certeza Auxiliou A ajustar algumas coisas Bom, e é o que os Espíritos Dizem o tempo todo, né? É por isso que eles dizem Deve resignar Se sofreram sem memorar É nesse sentido E o E de novo, gente Eles não dizem Pra não sofrer Né? Eles não têm a pretensão De que nós não soframos As dificuldades Pelas quais passaremos O que eles falam O tempo inteiro É que, ó Deve resignar-se E sofrer Sem Como diria a molecada Hoje em dia Sem mimimi Né? Porque se eu entendo Aí sim Se eu entendo Que isso era necessário Claro Que eu vou ficar triste Eu sempre falo isso Pra as mães Pros pais Óbvio que você tem direito De ficar triste E não vai passar A saudade Mas O que eles nos orientam Se nós quisermos aproveitar A situação que nos foi colocada Como prova Ou como expiação É de que eu passe Resignado por isso O que quer dizer resignado? Que eu consiga entender Que aquilo era o melhor pra mim Que aquilo era o melhor pro espírito E que vamos continuar vivendo Edmilson É A sua colocação Eu repito tantas vezes A mesma coisa Porque eu falo muito isso pra mim No meu dia a dia Eu aprendi A mudar essa pergunta Por que isso comigo? Mas pra que isso comigo? Gente, não sei Faça um teste de vocês Que é lá De um jeito De entender Mas faz tanta diferença A hora que você para e pensa Pra que? Exatamente Vendo a cabeça Por que isso comigo? Aí quando você pergunta Pra que? Aí você começa A ter uma outra visão Talvez mais justa Pra aprendizado Pra melhoria E aí você começa A enxergar Um pouco mais à frente Se você tiver uma visão Claro De quem a gente é De quem a gente precisa Não aquela Deturpada Que a gente quer ver Que a gente é bonitinho Legal pra caramba Super simpático Tem dois comentários Aqui da Auzeli Aí nós vamos pra última A Auzeli tá falando Eu acho que diante Das nossas imperfeições É difícil a separação Da matéria Mas o nosso espiritual Estando em estudo Nos dá um pouco De resignação Nesse momento de dor O Ricardo também Obrigado O Ricardo tá ajudando Um monte hoje Em momentos de dor Ou sofrendo Torna um reajuste Familiares Para se ajudarem A se aproximar No amor E na caridade Quando colocamos Um lugar do outro Aí saberemos Entender A dor E a purificação Do espírito A Auzeli Tá concordando Também tá falando Que faz essa pergunta Pergunta Como você comentou Vamos lá 925 Por que favorece Deus Com os dons da riqueza A certos homens Que não parecem Tê-los merecido Isso significa Um favor aos olhos Dos que apenas Vêm o presente Mas fica sabendo A riqueza É frequentemente Prova mais perigosa Do que a miséria Falamos isso Os meninos Também falaram Na mocidade Sim A prova da riqueza É a prova Por que? Ela vai desenvolver Egoísmo A ambição A vaidade O orgulho A pessoa muitas vezes Pode se achar Melhor que as outras E aquele Aquele que já tá Acostumado com o pouco É mais fácil Eu acho que Até dividir Ele entende A dor do próximo E não é só isso Aquele que já Vamos pensar Um espírito Que tá reencarnando Já nasce com tudo Né? Ali Pouco esforço Ou nenhum Ele fez Pra ter E aí Quando chega a adolescência Ou a juventude É difícil Você Passar alguns valores E pra esse espírito Encarnado Que ele tem que batalhar Que ele tem que crescer Por si só Né? Porque materialmente Ele já tem O que houve E aí sim É uma prova Difícil Porque se ele Nessa prova Nasce com tudo E perde É bem complicado Bem mais difícil Do que aquele Que nasceu Talvez Sem nada Conquistou Por si só Uma situação melhor Né? Por isso que ele fala Que Ele fala aqui embaixo Frequentemente Prova mais perigosa Do que a da miséria Bom gente É de novo A pergunta Né? Ó Kardec Por que favorece Deus Com os dons Da riqueza A certo Homens Que não parecem Tê-los merecido? Ó a pergunta Que Kardec fez Falou Aquele ali Veio Com tudo pronto Mas não merece Vagabundo Hein? Aquele ali Não faz nada Que aí não presta Ó Kardec julgando Ó a resposta Dos espíritos Isso significa Um favor aos olhos De quem apenas Vem o presente De quem enxerga A matéria Kardec Nós já falamos Disso tanto Kardec Mas Fica sabendo A riqueza Frequentemente Prova mais perigosa Que a mais miséria Nós vamos falar disso Como sempre Nós já conversamos Muitas vezes Mas vamos No primeiro ponto Que ele fala Isso significa Um favor aos olhos Do que apenas Vem o presente E aí a Ana falou Tem aquele que nasce No berço de ouro E não vai dar valor Pra muita coisa O que O que Nós precisamos Sempre Tomar muito cuidado Porque tem Muito miserável Ruim E tem Muito milionário Bom Nós temos Muitos filhos De pessoas Que nasceram No berço de ouro Excelente caráter Excelentes Trabalhadores No bem E temos filhos Que nasceram na miséria E são vagabundos E não querem fazer nada Então o dinheiro Como nós não podemos Determinar o caráter De ninguém Nem pro lado Nem pro outro Não nos apeguemos A isso Porque se eu sou Espírito Individual Criado Simples Ignorante E venho andando Na minha evolução Ah, mas peraí Ah, claro Que os pais Que a educação Vai pesar Que a condição moral Que as orientações Pelo menos Deveriam pesar Mas por exemplo Você tem Três filhos Um é mau caráter A ponto de entrar Em rede social Pra atacar Uma avó E os outros dois São trabalhadores Foram criados Provavelmente Da mesma maneira Como é que a gente Determina isso? Então não tem nada a ver Com a condição Financeira Que esse ou aquele Espírito Está naquele momento A orientação Lembra que nós já Falamos disso também Obrigação Dos pais Essa orientação Moral Pra que Eu dê valor A muitas Coisas Que vamos fazer Uma bagagem espiritual Em relação Daqui pra frente E o que a Ana Falou E eles E eles nos falam De novo De coisa que nós Já conversamos muito Mas fica sabendo A riqueza É frequentemente Prova mais perigosa Do que a miséria Por que que De novo Nós vamos voltar Nesse assunto E os espíritos Insistem Não é Uma ou duas vezes Que eles nos dão Essa orientação Porque a maioria Das provas Na miséria Quais são os riscos De eu errar Na prova da miséria Eu parti Pro crime Por necessidade Ou por facilidade E que mais Quais outras Possibilidades Eu ser um mau caráter Terinquedo Eu não tenho Um gato Pra puxar pro rabo Então Claro E eu lembro Que uma vez Nós conversamos aqui A Alice Ainda estava no estudo Nós falamos É mas Ele escolhe ir Pra bandidagem Porque a escolha É do espírito Muitas vezes Ele foi colocado ali Pra justamente Superar Essa tendência E passar pela prova Como muitos Nós passamos Sim Mas nós precisamos Lembrar que a miséria Muitas vezes Me empurra pra isso Mas você tem a escolha Claro que eu tenho a escolha Claro Que eu vou responder por isso Não tem atenuante Mas restringe A possibilidade Da prova De eu falhar Na prova da miséria O que que eles nos indicam? Tá difícil De novo Em relação A resignar-se Então se eu passar Pela prova da miséria Qual é A maior prova Tem um pouquinho de água Em função Da prova da miséria Qual que é a maior dificuldade? Eu passar Resignado Tentando superar As dificuldades Pelas quais A vida vai me oferecer E a da Riqueza E a da riqueza É mais fácil É mais fácil É mais fácil Para nós tropeçarmos Na prova da riqueza Ou não? Quantas Qual a margem De erro Que eu posso cometer Passando Pela prova da riqueza Começando Por exemplo Pela soberba Pelo egoísmo Pela vaidade Por não ajudar O próximo Nesse sentido Que eles nos falam Várias vezes Que a prova da riqueza Muitas vezes Aliás Eles colocam Frequentemente É mais perigosa Do que a da miséria E é muito claro Se nós enxergamos Vou repetir Vou repetir O que nós já falamos Aqui muitas vezes Se você perguntar Para a maioria De nós encarnados E falar assim Hoje Ó, seguinte Nós já estamos Programando A próxima encarnação Você quer vir Com qual prova? Da riqueza Ou da pobreza? Quantos de nós Sem mentir Falaria E escolheria A prova da Da pobreza? Mesmo sabendo O que eles falaram Para nós Que é mais fácil Quanto de nós Escolheria? Cara Eu aposto Que ninguém Ninguém Aliás Depois eu vou Compartilhar Na minha página É O Do É A porta dos sonhos Do Meu que chamou Vocês fazem piada Amigos da luz Amigos da luz Tem um perfeito Que ele fala assim Não adianta Você vai voltar Mas eu tenho certeza Que se eu for filho Da Anitta É muito bom É exatamente isso Que ele fala Eu já falei Eu já falei Gente Isso é uma coisa séria A maioria de nós Isso nós já sabemos Mas Se você colocar na fila E falar Escolhe A maioria de nós Vai falar Não Eu já sei Como é que é Eu vou ajudar Eu era espírita Na última Né Aquele rapaz Que publicou Na minha página Esse vai voltar Com certeza Vai pedir Prova da pobreza E vai ser dirigente espírita Na próxima Então gente E é nesse sentido Então Que eles nos orientam Várias vezes No livro dos espíritos Eles vêm nos falar A respeito da dificuldade Da prova da riqueza Porque nós temos Muito mais Possibilidades De equívocos De escolhas Erradas Do que A da pobreza É aquilo que eu falei Mas a da pobreza Nós temos tanta gente E alguém colocou Né Acho que foi O Edmilson Que comentou agora Aqui em cima O O dinheiro Não define Caráter de ninguém Por isso Que nós somos Muito Responsáveis Pela educação Dos filhos É isso que eu falo E não adianta Nós falarmos isso Né Ah não Mas Ou aquela Aquele discurso De avó chata Né Que fala assim O meu filho Não vai passar Pelo que eu passei Você matou quantos Roubou quantos Você tem esse medo Todo dele passar Ou você se tornou Uma pessoa de bem Não Eu me tornei Uma pessoa de bem Então por que Ele não pode passar Pelo que você passou Se você se transformou nisso Agora Se você é um assassino Um bandido De mau caráter E tal É realmente Tomara que seu filho Não passe pelo que você passou Porque deu nisso Agora se você se transformou Numa pessoa de bem Uma pessoa de caráter Uma pessoa correta Por que você não quer Que seu filho passe por isso Se você sobreviveu E se transformou Numa boa pessoa Ou você quer dar moleza Para que ele se transforme Numa porcaria Então tomemos muito cuidado Com o que nós fazemos Em relação a isso É o Edmilson Lembra eu falei isso No dia da palestra Edmilson Chico disse que Ele é tão Ele é tão pobre Que ele só tem dinheiro Né Então por isso gente Que eles falam Várias vezes Nós conversamos Sobre essa A dificuldade E para nós Realmente é muito difícil Quando nós falamos isso Para qualquer pessoa Principalmente Que está passando Por dificuldades Que a maioria Da nossa população A pessoa vai falar Não, não é possível É claro Que é mais fácil Ter dinheiro Do que ser pobre Mas aqui nós estamos Falando da questão Do espírito Aqui nós estamos Falando da questão moral Aqui nós estamos Falando da questão De evolução E quando eu passo O risco Dos erros Na miséria É menor Isso E de novo Isso não quer dizer Que o que vive Na miséria Não pode ser Mal caráter Não pode ser Vagabundo Não pode ser Preguiçoso Pode Tem um monte Mas do mesmo jeito Que nós não podemos Dizer Que o rico É vaidoso É orgulhoso Porque nós temos Muitos Que tem muito dinheiro E ajudam muito Né Nós somos prova disso Senão nós não teríamos O leite do asilo Senão nós não teríamos Gente ajudando Com cesta básica Enfim Então nós precisamos Sempre tomar muito cuidado Antes de rotular Antes de nós definirmos O caráter de alguém Pelo fato de ter dinheiro Ou não E tem muitos Que tem dinheiro Que ralaram muito Para ter esse dinheiro E que merecem ter Pelo esforço De cada um E que com esse Com essa prova Da riqueza Estão passando Muito bem Pela prova da riqueza Que auxiliam Que ajudam Que são boas pessoas Enquanto tem muito Que está passando em Iséria Que são mau caráter E que não estão Aproveitando Então Se nós vivemos Um plano de prova e expiações As provas são dos dois lados E quem vai conseguir Cumprir qual Provavelmente cada um Então é essa Que ele quer nos orientar Tá bom? Ó No horário hoje Gente Então Só lembrando Para encerrar mesmo Amanhã às sete horas Nós temos o Evangelho Com o Fê Eu e o André Deixa eu até ver Se eu consigo achar Aqui ó Na campanha Do Natal Do Asilo A gente vai Fazer testes Não sei ainda Ninguém sabe Ninguém sabe ainda Provavelmente não Provavelmente não vai ser presencial Apesar de eles já terem tomado A terceira dose Ó É 1867 O O que nós vamos Conversar amanhã Depois eu só preciso achar Agora o texto aqui Que eu nem sei Onde que eu coloquei É Doença Doença As três causas Principais Da doença Fevereiro de 1867 1867 Para quem quiser Mas amanhã Cedo a gente vai deixar No No texto Mas para quem já quiser Dar uma lida Para quem gosta Eu sei que tem Então na Revista Espírita 1867 Fevereiro De De 67 As três causas Principais Das doenças É o texto Esse foi o que eu escolhi Porque nós tínhamos conversado Sobre doença A última vez E aí a gente acabou Definindo Deixa eu só ver aqui Se é Fevereiro Aqui ó É isso mesmo Por que que sumiu Ah gente Depois eu colo E mando para vocês Nós vamos deixar na página lá Vocês acompanhem por lá Mas para quem quiser ler Então é fevereiro 1867 As três principais causas Das doenças Vamos falar da doença Corpo Espírito Perispírito E corpo material O texto fala disso É curtinho Enxuto Mas a gente vai trazer Outras informações Tá bom Então é sete horas Evangelho Lá é sete e meia Kardec em revista Sábado Educação Espírito Infantil Sábado Às três horas da tarde Nós vamos estar com Cartas Consoladoras Lá em Duartina Casa Maria de Nazaré Nós vamos compartilhar A transmissão Mas eles não fazem A transmissão Da leitura das cartas Tá? Muita gente pergunta Eles não fazem Só faz a palestra As músicas Mas é muito bom Durante É muito bom Porque tem música Tem palestra Ou a lenda fazer Cortemos Sabe? Gente querida Não aguento mais É E aí tem mais palestras Mais músicas É um trabalho bem É Dá umas três horas Mais ou menos Dá um pouco menos Umas duas horas Antes de começar a leitura Nas três às cinco Mais ou menos Tá bom? Então fica o convite A gente vai compartilhar No dia Aqui na página E quem Conseguir E estiver disponível Não está tendo Registro Embora Com distanciamento Com as medidas Com máscara Obrigatória E tudo mais Mas não precisa Fazer cadastro Estavam divulgando Que precisava Não precisa Falei com Com o Diego Então não vai precisar Tá bom? Então Tem uma atividade Só na sexta-feira De novo Que nós não temos nada Então jóia Gente Esperamos todos Amanhã Quem vai para na oração? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus Agradecer pelo dia Por estarmos aqui Gratidão a todos os nossos irmãos Encarnados e desencarnados Que participaram desse estudo Vamos agradecer a Deus Sempre pela vida Pela cura dos nossos entes Dos nossos irmãos Que estão nos hospitais Pela chance Que eles tiveram Pela oportunidade De conseguirem Mais um tempo aqui conosco Para poder evoluir Vamos mandar Vamos mandar boas vibrações Para os nossos amigos Ampliando para a família Para todos os nossos irmãos Que moram nos nossos bairros Na cidade Nos asilos E principalmente Por aqueles que estão sofrendo Nos corredores Dos hospitais Aguardando por um leito Por um atendimento Que os nossos irmãos espirituais Percorram Iluminem os médicos Os enfermeiros Para que consigam cuidar Da melhor forma possível E trazer Aconchego Procurar tirar a dor física Desses nossos irmãos Que todos nós tenhamos Uma noite de paz De amor Com muita luz E que o nosso amanhecer Seja envolvido por paz E que possamos enfrentar O dia Com resignação Sabedoria E que Jesus Esteja sempre conosco Que assim seja Amém 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 Amém